Então salve, salve galera do canal Estilo Dube, começando mais um vídeo e o negócio é o seguinte, eu quero 20 mil curtidas nesse vídeo pra eu soltar 3 pedradas pra vocês, vou falar o que é no final do vídeo, já tô devendo o vídeo mostrando como é que funciona ali o cubo dos carros, vocês deram as curtidas que eu pedi, vou agilizar pra vocês essa semana E mano, o negócio é o seguinte, Doce Alma, tribo da periferia, muita gente pedindo pra tocar essa música, comentou no Youtube, comentou no Instagram, mandou direct, gente sei lá o que, eu falei mano, o negócio é o seguinte, vamos gravar essa música, vocês querem ver a música Truvando na Sabeira, a gente mostra Vou gravar a primeira vez com a GoPro, pra vocês verem, imagem e áudio, e vou gravar a segunda cena com a Canon, a T3i, que eu gravei minha playlist de funk com ela e muita gente sentiu diferença aí, uns gostaram do áudio distorcendo, outros não, então vou gravar com as duas câmeras pra vocês verem a diferença, beleza? Então vamos ali que eu vou tirar o carro da garagem e vou botar esse som pra piar pra vocês Obrigado 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 Muita gente pediu o vídeo da Sabeira, que toca na música nova da tribo, tá aí o vídeo, espero que tenham curtido, gravei com as duas cameras, primeiro com a GoPro, depois com a outra pra vocês verem a diferença do áudio, e 20 mil likes, vou soltar 3 músicas inéditas do Dan Legs no próximo vídeo, mas eu quero os 20 mil likes, é, ligeiro, pra nós subir esse negócio, porque o último dia lá que eu pedi 5, 6, deu os 15 em 10, 5 horas, então dá os 20 mil aí, vou soltar 3 músicas inéditas, espero que tenham curtido aí a Sabeira, 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 Sabeira e Sabeira, Sabeira e Sabeira nesse som, e eu já até gravei moço, não tava lá gravando, já gravei essa vez que toca nas músicas do Dan que eu sei que vocês vão dar esses likes aí, eu vou soltar esse vídeo, demorou? Então tamo junto clica no gostei, deixa aquele like, deixa o comentário aí embaixo se vocês quiserem mais música quiserem mais vídeo desse jeito e tal comenta aí o que vocês querem e vamos que vamos, demorou? Clica no gostei se inscreve no canal e vem cá estilo dub que é só na vera, toma se inscreve no canal e vem cá